Você já parou pra pensar? Já parou pra pensar que esse vídeo que você está assistindo, na verdade é um arquivo que está armazenado em algum lugar da internet? Ou que também chamamos de nuvem? E que na verdade esse arquivo é um conjunto de código esquisito? Na verdade quando eu peguei a minha câmera e apertei esse botão, eu automaticamente já criei um arquivo de código esquisito. Que ficaram armazenados aqui, que antigamente ficavam aqui. Isso aqui é um filme. Isso na verdade é um monte de código esquisito que provavelmente você não entende. Eu também não entendo, então por isso que eu pego esse arquivo e edito nesse programa. Que também é construído por um monte de código esquisito. Durante a edição eu coloquei uma trilha sonora e um áudio com a minha voz. Que na verdade não é a minha voz, são códigos. Se fosse a minha voz seria ondas sonoras. Mas na verdade são códigos esquisitos que simulam uma onda sonora. Depois que eu editei o vídeo, eu renderizei o vídeo. Afinal o que é o render? Você pode saber o que é o render, mas dificilmente você saberia me explicar o que é o render. Talvez também seja uma combinação de códigos esquisitos. Assim como o programa, assim como o arquivo, assim como isso que você está assistindo na tela do seu aparelho. Que você só está assistindo porque o seu aparelho consegue decifrar esses códigos esquisitos. Se você fosse tentar assistir esse vídeo em um cavaquinho, provavelmente o seu cavaquinho não reproduz vídeos. Ele nem sabe ler esse monte de códigos esquisitos. Assim como você também não sabe ler esses códigos esquisitos. Podemos comparar então você a um cavaquinho? Claro que não, isso seria um insulto. Afinal o cavaquinho nunca pararia para pensar em como tudo ao seu redor é construído por códigos esquisitos. Talvez o seu cavaquinho seja feito por códigos esquisitos. Talvez você seja feito por códigos esquisitos.